Seja muito bem-vindo a mais um review. No vídeo de hoje nós temos mais uma ficção, uma obra de ficção científica, que é este clássico aqui chamado Fahrenheit 451, ou 451, do rei Bradbury, que ficou marcado aí na história das ficções científicas, tá? Eu dei nota 3, de 1 a 5, eu dei 3 para esse livro, o pessoal perguntou muito porquê, e eu vou explicar nesse vídeo com os meus pontos positivos e negativos, depois da nossa vinheta. Vamos então falar desta obra famosíssima, chamada Fahrenheit 451, talvez você não tenha lido, mas se você pelo menos gosta de pesquisar por livros, você deve conhecer este livro aqui do rei Bradbury, do rei Bradbury, ok? Então, sobre o que é Fahrenheit 451? Eu não vou dar nenhum spoiler, não se preocupe, eu vou falar apenas do que as sinopses dizem, e do que os resumos por aí dizem, o que todo mundo já sabe sobre este livro, tá? Fahrenheit 451 é uma distopia num mundo onde bombeiros não apagam mais o fogo, mas eles queimam livros, ok? Nós estamos num mundo no futuro onde as casas são revertidas de um material, e feitas de um material que não mais pega fogo, então não há mais incêndios. E os bombeiros, então, agora têm a tarefa de queimar livros. Livros são considerados perigosos para a sociedade, fazem o mal para a sociedade, ok? E nós temos, então, essa profissão de bombeiros, de queimadores de livros. E nós temos, então, o personagem principal, que é o Guy, ou Guy, não sei como é que se diz, mas eu vou chamá-lo de Montag, que é o sobrenome dele. Então, o Montag, ele é um desses bombeiros que vai entrar em crise com tudo isso, tá? E aí a história vai se passar com a vida do Montag na sua profissão, sobre os livros, enfim, sobre estas coisas. Esse livro se tornou um clássico, tá? Dos seus tempos. A mensagem que o Bradbury tentou passar aqui não é uma mensagem tanto de censura, como muita gente diz. Ele está falando da censura dos livros, né? Mas é, principalmente, isso nas próprias palavras dele, de como as novas mídias, como a televisão, no caso, roubaria a atenção das pessoas dos livros, né? E destruiria o hábito e a prática de leitura. Então, ele estava percebendo isso nos tempos dele, naquela época. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1953. Ele percebeu como o rádio, a televisão, aquilo que estava surgindo, estava tirando a atenção das pessoas dos livros, né? A gente percebe isso pelos comentários que ele faz e também pela esposa, né? Do Montag, porque você vai ler no livro que ela tem um tipo de sistema de televisões interativas com várias telas dentro de casa que é um tipo de mídia muito invasiva e muito imersiva. E ela está sempre, né, conectada a isso, sempre se relacionando com essas telas enquanto os livros estão sendo queimados, né? Então, você vê esse contraste que o Bradbury vai fazendo. Isso serve de alerta pra nós. E é aqui que eu vou deixar o meu ponto positivo da obra, ok? Já já eu vou falar dos negativos, mas eu vou deixar o meu ponto positivo. Ele tem uma originalidade, talvez pra época, ainda mais que pra hoje. Esse é um ponto positivo, uma história sobre uma sociedade que queima livros. Isso é muito interessante. O Bradbury quis expressar aqui o seu amor aos livros, a importância da leitura. Isso, pra mim, logicamente, também é muito legal, ok? Então, esse é o primeiro ponto, a originalidade da história. O segundo é exatamente a mensagem que essa história passa para nós. A importância da leitura. Nós temos aqui, né, diálogos muito interessantes, diálogos fortes, diálogos que nos trazem reflexão. Então, essas mensagens, por meio de alguns personagens que se relacionam aqui com o Montague, são muito fortes pra mim, né? E que deixam esse livro com um conteúdo muito bom nesse sentido da reflexão, da mensagem, da crítica social, da crítica histórica. Então, eu faria, nos meus pontos positivos, esses dois. A originalidade da história, né, e a mensagem da história, principalmente ali nos diálogos, alguns diálogos muito interessantes e muito bons. Esses são os pontos altos aqui de Fahrenheit 451, que inclusive tem esse nome, Fahrenheit 451, porque Fahrenheit é a medida de temperatura dos americanos, né, a mais usada. A gente usa aqui o Celsius, lá é o Fahrenheit, e 451 Fahrenheit é a temperatura de queima do papel. Por isso que é o nome aqui do livro, tá? Então, muito criativo também. Quais são os pontos negativos deste livro? Por que eu dei só três estrelas? Eu quero dizer que três estrelas, gente, numa escala de cinco, não é um livro ruim. É um livro até mais do que, digamos, a metade, né? Então, é um livro mais do que médio, então só não é tão bom pra ganhar quatro ou cinco estrelas. Queria deixar isso claro, não é um livro ruim, tá bom, gente? Então, dito isso, eu vou pontuar aqui os meus pontos negativos. Vocês já devem ter me ouvido falar que num livro de ficção eu prezo muito por duas coisas. Pela história, né, e pelo tipo de escrito, tipo de história envolvente, empolgante, e a mensagem. E dessas duas coisas aqui, eu prezo mais pela história. Eu acho que um livro de ficção, o que vale mais é a ficção, é a história. A mensagem é um bônus, e é muito bom quando vem com uma boa mensagem, com uma boa crítica. Mas se é pra ter só crítica, escreva um livro só de crítica, de não ficção. Então eu valorizo ainda mais a história, né, a própria ficção em si. E é nisso que eu acho que esse livro não é tão bom, tá? Essa é uma história que não me cativou, que não me empolgou. Eu tenho dificuldades com o tipo de escrita do Bradbury aqui neste livro, não conheço outros dele. Mas é uma escrita, é um livro pequeno, então logicamente que não dá pra descrever muita coisa, perder muito tempo. Mas é uma escrita que às vezes soa poética demais, e me parece, em muitas cenas, difícil de entender o que está acontecendo, ok? Porque as descrições dele não me permitem uma imaginação do local, do que está acontecendo. Eu tenho dificuldade com isso. E eu acho um livro monótono, com exceção do final, que quebra um pouco dessa monotomia, mas também quebra bem pouco. Continua ainda monótono pra mim. Então é um livro do começo ao fim, monótono, que não me empolga, e que eu acho os personagens também, né? Nenhum cria nenhum tipo de empolgação, lasco comigo, enfim, nem o principal, tá? Há um personagem nesse livro que me despertou a curiosidade, que eu comecei a ver ele aparecendo nas primeiras páginas, e disse, olha, legal, daqui vai sair alguma coisa, eu fiquei curioso pra ler mais e ler mais, pra saber o que ia acontecer com ele e com o principal, mas logo nas primeiras páginas esse personagem também desaparece, e não aparece mais. Simplesmente sai da história, né? Então, no fator história, eu não gostei muito desse livro. Não gostei do tipo de escrita, do tipo de descrição dos lugares, não gostei da relação dos personagens entre si, não é um livro que me empolga, que me faz querer ler o resto dele até a noite acabar, né? Então, eu diria que, pelo lado da história, mais fraco. Pelo lado da mensagem, mais forte. Ok? Então, esta é a minha avaliação. Diria pra você ler. Leia porque é um clássico, leia porque tem uma mensagem muito boa, tem uma história original, apesar da história não ser tão empolgante, tão envolvente assim como eu estou falando. Então, aqui fica a minha indicação do Fahrenheit, tá? É um livro que eu vou usar muito as citações deles e os exemplos dele, né? Quando eu for falar de leitura e de livros, como eu estou falando agora nesses dias em live, como vai sair o meu curso aí, eu usei ele no curso também. Então, fica ligado aí, né? Que eu ainda vou utilizar esse livro em alguns momentos. Ok? Então, é isso. Comenta aí o que você acha, comenta se você já leu, se você quer ler, né? Não se esquece de curtir esse vídeo pra nos ajudar, compartilhar com alguém que possa se interessar pelo Fahrenheit e vá e prove, né? Leia aí o livro, tire as suas próprias conclusões. Termina esse review dizendo que nós estamos aqui pra sempre distribuir conteúdo sobre livros, teologia, outro tipo de livro, ficção. Espero que você goste e continue lendo pra que Deus te abençoe e te edifique por meio das leituras. É isso aí e valeu. A gente se vê no próximo vídeo.